Gente, os meninos já estão pescando, e vocês já pescaram assim, ó, pera aí, deixa eu mostrar, ó. Mas acho que não tem peixe não, ó. Cadê? Como é? Tira aí, Vitor, por ver. Ó, coloca um monte de xerê, né, dá uma garrafa com buraco, aí você coloca, coloca ela assim na água, aí as piabas vêm, né? Meus amores, os meninos estão tentando pescar, vou mostrar pra vocês direitinho os catitos pescando, né? Eita, bufo. Vitor, não tem que deixar a garrafa esperar, não pode ficar segurando ela não, né? Ó, os meninos estão pescando ali também, ó. Ó, gente, os meninos vão colocar agora pra poder pescar, né? Aí colocou a garrafa ali, mas eu acho que não tem piaba, não tá tendo piaba não, viu? Tá tendo piaba? Tem não, viu? Não tem piaba, pescaria, não vai dar certo. Maria não vai pra beirada, pelo amor de Deus. Não vai dar certo a pescaria, não vai pra beirada! Cadê as piaba? Pegou o pebão? Não tem piaba, não tem piaba, aquelas garrafas pulando aqui, ó. Cadê a garrafa, Cauê? O rei do grudão é o profissional na pescaria, né? Ah, tem sim, ó, tô vendo aqui as piaba aí, ó, passando. Vai, coloca a garrafa pra ver se pega. Eita, lá a basura, aqui é o futebol ali também pra poder pescar, né? E até agora nada de peixe, né? Opa, a pescaria dele está muito forte, se eu escorregar aqui, ó, está muito liso. Cadê, Pedro? O botou aí e foi? Ó, eles colocam a garrafa assim, ó, as garrafas com furos cheio de farinha, aí as piaba entram pra dentro. Aí quando pegar eu mostro pra vocês como é que é, Bem Beauty, né, meus amores? Gente, a pescaria tá dando certo, meninos, já pegaram alguma coisa, deixa eu mostrar, ó. Cadê, Kelvin? Aqui, ó, eles colocam na garrafa, já tem as piaba, e vocês vão fritar. Eita, lá a basúria. É isso, fica com um carro. Fica aqui, Vitor. Deixa eu molhar todinho, João. Aí, ó, eita, bufo, vamos molhar tudo, ó. Mas a gente tá tendo muita piaba não, mas é isso, né? Eita, eita, bufo, eita, bufo. Olha o camarão. Eita, pegou um camarete. Calma aí, João Paz, espera aqui, ó. Eu acho que é. É não? É não. É uma sacola, ó. Pegou as piabinhas, né, meus amores? Acho que tem, tá aqui, já põe aqui dentro pra levar pra casa. E é isso, né? Eita, bufo, eita, bufo, cadê as piabas? Depois nós só tiramos água daqui, velho. É o que vai derrubar o custo aqui. Ó, aí as piabinhas, viu? Eita, como é que tu não tá focando essa câmara, viu? Eita, bufo, aí, ó. Isso, isso, uma piabete, linda. Oi. Lohana é teimosa, Lohana vai pro fundo. Cuida pra não perder as piabas. Já perdeu, foi tudo. Já perdeu, mano. Eita, ele já tá quase não pega, já perdeu. E o que é isso que tá aqui, hein? Levanta lá, basúria. Ó, vão botar de novo pra pegar mais piabas, viu? Na pescaria dos catetes. Aí eles tão dizendo que vão fazer o quê? Fritar? Eu vou filmar eles fritando essas piabas pra vocês, né? Porque eu não tenho muita coragem de comer, não. Mas eu vou ver se é bom. Eita, bufo. Eita, lá, basúria. Gente, tá uma lá basúria dada aqui. A água tá muito... Não tá muito cheirosa nessa água, não. Calma, mãe. Eu vou mostrar as piabas que os meninos pegaram pra vocês, né? Eita, lá, basúria. Deixa eu ver. Eita, ó. Eita, ela pulou uma fora. Eita, lá, basúria. Olha as piabinhas dos catetes, né? Meus amores. Eita, bufo. Eita, bufo. Olha as piabas. Ó, pegaram as piabas. As pequenas soltam. As pequenas eles vão soltar e as grandes vão soltar. Ei, não vai pra não que aí escorrega, Maria, pelo amor de Deus. Lorraine, sai daí, Lorraine. Eu falando e tu indo, mulher. Pegaram, viu? Olha, basúria, gente. Eu acho que já fumei bastante eles pescando, né? Ó, eles simplesmente... Ó, aqui tá cheio de piaba. Eu vou mudar pra Cauê e botar lá pra vocês e ver como é que é. Deixa ele tirar as piabinhas aqui, né, meus amores. Eita, catete do Tchan. Tá aí ali na bicicleta. Cadê? Eu tenho que estar contando quantos meninos tem. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Porque senão eu perco. Fico morrendo de medo. Cadê? Vai. Ó, não, Cauê tem que jogar dentro da água, né? Fora. Eita, catete do Tchan. Eita, eita, mulher. Molhou tudo. Se não molhou o cabelo, ainda morrendo de frio. Eita, gente, essa pescaria tá muito boa, viu? Muito boa a pescaria dos catetes, ó. Eles já pegaram um monte de piabinha. Vamos pegar muita piaba. Ó, o Vitamilha aqui. Ah, me molhou tudo. Esse menino não sei não, viu? Ó, aqui as piabinha. Eu acho que vou fazer parte dois com os meninos fritando essas piabas, viu? E eu sou cozinheiro. Cauê é cozinheiro. Não lavo as mãos pra cozinhar? Não. Não, mas tudo bem, né? Ó, o Teba já vem com outra garrafa ali. Eles mais brigam do que se divertem, ó. Aí, ó. Oxe, que diabo é, meu Deus? Achados e perdidos. Ó, um monte de piaba ali na garrafa. Vitor, sai daí, Vitor. Sai daí, pelo amor de Deus, que aqui escorrega. Ave Maria. Ó o tamanho dessa piaba, gente, ó. Eita, bufo, eita, eita. Isso, isso. Saiu o quê? Sei lá. E aí, gente? Vou fazer a parte dois com eles pescando agora. Porque eu acho que já filmei bastante eles na pescaria, né? Agora vou fazer a parte dois e eles pescando não. Eles assando o negócio.